Hoje, domingo, dia 3 de novembro, nós temos duas energias planetárias no céu disputando a nossa atenção, disputando a nossa captura. Marte e Plutão, Marte nos últimos graus de câncer, Plutão nos últimos graus de Capricórnio e Vênus se esbaldando com Júpiter no céu. Vamos lá. Então é hoje o dia em que Marte, já quase saindo do signo de câncer, tem um embate no grau exato com Plutão, quase saindo já do signo de Capricórnio. É um duelo de titãs. Saem faíscas e provocações por todos os lados. Somos atraídos para o campo de batalha, movidos por nossos instintos furiosos, raivosos, predadores. Encontramos pessoas prontas para brigar em tudo que é lado. Não caia nessa onda. Evite situações de risco e que possam pôr a sua segurança em perigo. Mas como essa é uma energia poderosa, quase não há nada que não se consiga quando estamos tomados por essa força. Portanto, aproveite essa potência para seus grandes desafios, para suas grandes batalhas, para enfrentar grandes obstáculos. Irá superá-los e vencê-los. Estamos assim naquele modo Hulk. Força pura. Ainda hoje, nesse domingo, Vênus e Júpiter, os dois benéficos, Vênus e Sagitário, diante, na frente do seu dispositor, que rege o tal signo Sagitário, Júpiter, no signo de Gêmeos. Pois bem, esses dois benéficos, hoje, se esbaldam no céu e insistem que prazer, gratificação e as boas coisas da vida nunca deveriam ser servidas em pequenas doses, principalmente e, sobretudo, não hoje. E nessa linha, liberamos o limite dos gastos, da dieta, das aventuras, dos flertes. E com o sistema de recompensa super ativados, vamos atrás sem medida do que nos dá um gosto, mesmo que momentâneo. E quem aguenta uma vida sem esses momentos, não é? Agora, o estrago será maior. E a necessidade de nos esbaldarmos sem limites será maior quanto mais estivermos nos privando do que nos faz bem. Aí queremos recompensas, queremos nos compensar.